Quantos você já amou Eu já amei umas dez Mas se juntar essas dez não dá a você Quantos você já beijou Eu já beijei umas cem Mas se juntar essas cem não dá a você E o que é que você tem? Hein? Que as outras não tem De onde você vem? Vem, vem E sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu E eu E o que aconteceu Deu certinho com o meu Chega mais pra cá, Louvão É isso aí do que dá Quantos você já beijou Um Eu já beijei umas cem Mas se juntar essas cem não dá a você O que é que você tem? E as outras não tem De onde você vem? E sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu E sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu E sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu E sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu Obrigado.